Boa tarde estudantes da primeira série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luiza Coutinho, estamos aqui para mais uma aula de história, o tema da nossa aula de hoje é sobre os hebreus no mundo antigo e para mediar as interações via chat está aqui conosco o professor Carlos Fernando dos Santos Nery, tudo bem professor? Tudo bem, boa tarde Luiza, boa tarde estudantes, professores. Muito bem, então vamos começar a aula de hoje, quem estiver com o celular na mão já prepara aí porque a nossa primeira interação vai ser muito rapidinha, vai aparecer um QR code na tela de vocês, tá? E aí ó, quem tiver com o celular já aponta aí para o QR code e vão já colocando no chat que documento histórico é esse que vocês vão acessar por meio deste QR code, beleza? Então olha só, enquanto vocês estão aí verificando quais são, que documento histórico é esse, vamos dar uma olhadinha nos objetivos da aula de hoje, né? Então a aula de hoje, o objetivo dela é construir uma breve narrativa da história do povo hebreu, apresentando uma cronologia dos fatos e de suas características na antiguidade e esta aula atende a habilidade do currículo do Estado de São Paulo, né? Que é identificar os principais traços da organização política e das sociedades, reconhecendo o papel das leis em sua estruturação e organização. Então olha só pessoal, quem já viu, quem já verificou qual é o documento que vocês acessaram pelo QR code, coloca lá no chat, vai colocando e mais para frente na aula a gente vai fazer a devolutiva. Que documento histórico é esse aí que vocês acessaram com o QR code de agora a pouco? Certo? Então vamos lá, né professor? Vamos! Vambora! Então olha só gente, pessoal aí do mundo antigo, foram várias civilizações, vários povos diferentes, né? Só que um deles era mais diferente do que os outros, né? Que eram justamente os hebreus, né? Então nós vamos colocar aí na tela para vocês algumas características, só para vocês terem uma ideia do quão diferentes eles eram em relação, por exemplo, aos egípcios que a gente estudou na aula passada. Então olha só gente, os hebreus atualmente são conhecidos como os judeus, tá? E uma das características que os diferenciavam dos demais povos é a questão do monoteísmo, né? Enquanto as outras civilizações eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, os hebreus eram monoteístas, ou seja, acreditavam em um único Deus. A gente pode até entender que o monoteísmo é uma das principais heranças dos hebreus para a nossa civilização atualmente, né? Onde algumas religiões monoteístas são as predominantes aí, o próprio judaísmo, né? O cristianismo e assim por diante, tá? Falando em religião, a principal fonte histórica dos hebreus é o Antigo Testamento, né? Que eles chamam de Torá. É o Antigo Testamento da Bíblia, que tem lá os cinco primeiros livros, né? É um livro sagrado para os judeus até hoje e ele, né? Esse Antigo Testamento nos fornece uma importante narrativa histórica do povo hebreu. A gente consegue identificar códigos morais e éticos desse povo através dos relatos bíblicos, tá? Então, para a história, o Antigo Testamento é uma fonte histórica, é uma fonte, é um documento do qual a gente vai extrair informações sobre o povo hebreu, tá? Então, vocês não estranhem se em algum momento da aula tiver escrito assim, ah, segundo a Bíblia, né? Não é que a gente tá fazendo pregação religiosa, não é? Porque a gente tá usando a narrativa bíblica como fio condutor da história dos hebreus, né? Mais uma vez, reforçando, a Bíblia aqui é uma fonte histórica. E, claro, a Bíblia não é a única fonte histórica do povo hebreu. Então, olha só na tela, nós temos mais algumas ali, tá? O sítio arqueológico de Jericó, né? Que as ruínas da cidade de Jericó, elas já servem também como fontes históricas sobre a história dos hebreus, a organização deles, né? Quando teve a centralização da monarquia e tudo mais. E os escritos do Flávio José, que era um historiador, que viveu entre 37 e 100 d.C. E ele testemunhou a invasão de Jerusalém pelos romanos em 70 d.C. E ele relata muito bem nos livros dele essa invasão e a vida do povo judeu, né? E, mais uma vez, se reforçando, a nossa aula de hoje vai ter a narrativa bíblica como fio condutor da nossa aula aí, beleza? Então, vamos lá, gente. Vamos ver como é que era a organização social, política dos hebreus aí, nos primeiros momentos da história dele, tá? Então, olha, vai aparecer aí na tela pra vocês, um mapinha, tá? Esses círculos em verde no mapa representam uma espécie de deslocamento que esse povo hebreu fez num determinado momento. Então, o círculo que está ali mais à direita da tela de vocês, onde tá lá a caldeia, é uma região, vamos dizer assim, original dos hebreus. Só que, segundo aí os relatos bíblicos, por volta de 1800 a.C., Abraão recebeu uma revelação de Deus, né? Dizendo que ele deveria conduzir o povo hebreu para uma terra que Deus havia prometido para esse povo, que seria o povo escolhido de Deus. E por isso que nós temos lá, mais à esquerda do mapa, o escrito Terra Prometida, né? Ali na região de Canaã. Então, essa região aí em verde, também mais à esquerda do mapa, é a região para onde os hebreus se deslocaram. Até esse momento do deslocamento, os hebreus viviam como seminômades, trabalhavam com pastoreio, né? Seminômades significa que eles têm lugar fixo, mas não por muito tempo. Como eles são pastores, eles estão sempre mudando de lugar juntamente com os animais que eles trabalham ali arrebanhando, né? Mas a partir do momento que eles chegam lá na tal da Terra Prometida, eles se tornam sedentários. Aí a gente retoma uma característica muito comum das civilizações do mundo antigo, do Oriente Próximo, que é a questão dos rios, né? A prática da agricultura depende, nesse momento, de um rio que forneça ali um ciclo regular, que vai promover a fertilidade do solo e tudo mais. E então, essa tal Terra Prometida ali tinha um rio, que era o Rio Jordão. E por ali os hebreus se estabelecem, eles ficam por volta de 100 anos aí, nessa região do Rio Jordão, tá? Mas o Rio Jordão, gente, não era nenhum rio nilo, né, professor Carlos? Era um rio um pouquinho michuruquinho, né? Não tinha aquela abundância de águas, não tinham ciclos regulares, né? Das chuvas. Então, logo eles começaram a ter problemas, né? Os hebreus começaram a ter problemas ali com a prática da agricultura, começou a faltar alimentos, começou a ter um problema muito sério, e eles perceberam que não dava pra ficar ali naquela região. Então, olha só o que acaba acontecendo, vai aparecer na tela pra vocês. Então, já que o Rio Jordão apresenta alguns problemas, né? Problema de seca, principalmente, os hebreus decidem ir pra um lugar onde, né, as águas são abundantes e as terras são férteis. Esse lugar, claro, é o Egito, né? O Rio Nilo ali, um rio muito importante e um rio que garantiria aquilo que eles precisavam pra sobreviver. E os hebreus têm um pouco de sorte, por quê? Quando eles chegam no Egito, os egípcios não estão sendo governados por um faraó. Isso eu coloquei na aula passada, né? Nós tínhamos lá no Egito Antigo os chamados períodos intermediários. Durante os períodos intermediários, não havia a centralização do poder na figura de um faraó, né? E nesse momento, que foi o segundo período intermediário, quando os hebreus chegaram, o Egito estava sendo governado por um povo invasor, que eram os ixos. E os ixos recebem os hebreus, né? Fiquem aí, né? Estabeleçam-se, informem suas comunidades, a terra está aí, vocês vão sobrevivendo conforme dá, tem lugar pra todo mundo. Só que isso não durou muito tempo, porque chegou mais pra frente ali, em um determinado momento, os faraós se reorganizam, centralizam o poder de novo. E aí o que acontece? Os ixos são expulsos do Egito, e os hebreus, como punição, são colocados na condição de escravos do povo egípcio. Então os faraós escravizam os egípcios, perdão, escravizam os hebreus dentro do Egito, tá? Então olha só, gente, segundo o relato bíblico, Moisés, que é um dos profetas aí do povo hebreu, né? Depois de muito tempo de escravidão, promove o chamado Êxodo, tá? O Êxodo é esse episódio onde o Moisés retira os hebreus de dentro do território egípcio, e vai os reconduzir de volta pra Terra Prometida, né? Que fica na região da Palestina. E esta recondução teria durado 40 anos. E é nesse momento, né? Em que eles estão nesse processo de volta pra Terra Prometida, é que Moisés, segundo o relato bíblico, mais uma vez teria tido a revelação daquele documento lá, né? Que eu coloquei pra vocês lá no comecinho da aula com QR Code. Alguém colocou, professor, qual que seria esse documento? Olha, estudantes, participem mais, mas nós temos algumas interações aqui. Eles já estão colocando, já já a gente vai falar que documento é esse. Tudo bem. Então olha só, gente, mesmo quem não tem o QR Code, quem não tem o celular pra poder acessar, não tem problema, porque a gente vai mostrar pra vocês que documento é esse, tá? O documento é esse que tá aparecendo na tela pra vocês agora. Então vamos já entregar a resposta aí, que são os 10 mandamentos, tá? Então quem quiser depois pega lá o QR Code, analisa melhor, mas um resuminho aí com uma tradução um pouco mais livre, está à disposição de vocês. Então olha só, nós temos aí esses 10 mandamentos que, segundo a Bíblia, né? O Moisés teria recebido essa revelação de Deus, né? As tábuas dos 10 mandamentos. E aí, quando ele desce ali do monte, né? Ele tá lá com essas leis, né? Que são de ordem religiosa, mas também de ordem social, né? O Monte Sinai. Isso, o Monte Sinai. Então olha só, nós temos aí esses mandamentos. Adorar a Deus e não amá-lo sobre todas as coisas, o que revela a questão do monoteísmo. Não usar o santo nome de Deus em vão. Santificar os domingos e as festas de guarda e assim por diante, tá? Como eu acabei de apontar pra vocês, esses 10 mandamentos são o código religioso e também moral e ético, que vai garantir ali uma boa condição entre os hebreus dentro da sociedade, né? Que eles não vão poder agir de acordo com a livre e espontânea vontade. É um código de regulação mesmo das relações sociais. E existe algo interessante aqui na criação, na produção dos 10 mandamentos, é que eles foram escritos em pedra. Não é isso, professora? Isso, exatamente. Mas essa prática de se escrever códigos éticos e morais em pedra, para ser colocado no centro ali do povoamento da cidade, para que todos vissem, era uma prática comum. Haja vista o código de Hammurabi. Isso, o código de Hammurabi. que foi escrito em pedras, e se nós pegarmos aí uma parte dos 10 mandamentos, né? A parte lá do olho por olho, dente por dente, o código de Italião, essa parte da lei já existia no código de Hammurabi. Então já havia uma organização ética, já com as civilizações, os povos ali, e que os hebreus também captaram, pegaram, absorveram uma parte aí do código ético de Hammurabi. Exatamente. Inclusive, admite-se aí uma convenção entre os historiadores que o código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da humanidade, né? Então, parece que às vezes é uma coisa meio telefone sem fio no mundo antigo, né? As ideias, é um consciente coletivo, as pessoas vão centralizando, tendo ideias que são similares, ou absorvendo uma característica do outro de acordo ali com a convivência, né? Lembrando também que a origem ali do povo hebreu, né? Antes de eles irem para a chamada Terra Prometida, era ali na região da Mesopotâmia, né? Então, tem tudo a ver. Então, olha só, gente, a gente vai para a nossa primeira interação via chat, que é a seguinte, vai aparecer na tela para vocês. Então, como eu disse, os 10 mandamentos representam para o povo hebreu mais do que um texto religioso. Este é principalmente um código moral e ético. Aponte quais mandamentos correspondem às regras de conduta social, cite ao menos 3 mandamentos e aponte apenas o número do mandamento para agilizar a sua interação via chat. Então, por um minuto, a gente vai ficar com os 10 mandamentos na tela para vocês fazerem essa interação, tudo bem? Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos para a interação. Vamos ver o que os estudantes estão colocando aqui na interação. Estão colocando o mandamento 1, 2 e 3. A Ana Beatriz coloca o mandamento 9, 8 e 5. A Júlia coloca o mandamento 3, 4 e 9. E a Evelyn coloca o mandamento 4. Eles estão diversificando, professora. Eles estão diversificando, né? Então, por exemplo, a Evelyn que colocou o mandamento 4, a gente pode entender que esse mandamento corresponde ao que se pediu ali na atividade, porque olha o que ele diz, honrar pai e mãe e outros legítimos superiores. Então, aí já tem a questão de uma obediência às lideranças sociais, né? Mais para frente eles vão ter a centralização do poder. Então, esse mandamento aí já revela um pouquinho sobre a questão moral, ética e social dentro do Egito. E o 7 não apareceu, não é? O mandamento número 7 não apareceu aqui nas interações. E é importante, talvez, reforçarmos esse mandamento, porque ele é válido legislavelmente, uma ética jurídica mundialmente. Mundialmente, né? Vamos colocar na tela para nós vermos aí o mandamento 7? Não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Ou seja, essa ética parece que é universal, né? Exatamente. Também tem a ver com o mandamento 10, lá que é não cobiçar as coisas alheias. São valores que até hoje a gente admite como sendo boas regras sociais e que remontam do período dos 10 mandamentos, que também, como o professor Carlos falou, remonta do período lá do Código de Amurabi. Então, vejam a permanência e as permanências da história mais uma vez, né, professor? E a respeito da primeira interação que era do QR Code, chegou aqui para a gente que a grande maioria colocou os 10 mandamentos, né? Então, é isso aí, gente. Continuando com a nossa aula, então, agradecendo, claro, as interações pelo chat, continuem ligados, né? E a gente vai ver agora o que aconteceu depois que o Moisés chegou, né, com o povo hebreu de volta para a Terra Prometida. Será que tinha uma faixa lá, professor? Bem-vindos de volta, hebreus. Estávamos com saudades, né? Não, não aconteceu dessa forma, tá? Então, aquela coisa do foi namorar, perdeu o lugar é bem comum no mundo antigo. Se tem um território que está ali meio abandonado, que está desocupado, e se entende que aquele território é interessante para o estabelecimento de uma civilização, de um povo, eles vão lá e vão ficar por ali mesmo. Então, o que aconteceu? Enquanto os hebreus estavam no Egito, o território lá da Terra Prometida, da Palestina, foi ocupado, né, por cananeus, filisteus. E aí, quando os hebreus chegaram, eles já tiveram uma grande tarefa pela frente, que era justamente guerrear com esses povos para reconquistar a Palestina, tá? E a estratégia utilizada pelos hebreus foi dividir o povo hebreu em 12 tribos. Cada tribo tinha uma liderança, né, que eram os juízes. Cada juiz tinha poder político e militar sobre a sua tribo. Então, é mais do que uma organização social e política também, uma organização de guerra. E aí nós temos os exemplos de alguns desses juízes. O Josué, o Sansão, que é aquele lá dos cabelos, né? Isso. O cabelo ali que traria força para ele, né? Samuel, entre outros. Período conturbado esse, professora, da história dos hebreus, porque havia as guerras ali, as disputas contra os filiseus, ferezeus, jebuseus e outros povos que estavam ocupando a terra. E enquanto o juiz estava vivo, ele mantinha a unidade política e religiosa do povo. Mas quando o juiz morria, então o povo se debandava a cada um com a sua forma. Havia misturas de rituais e cultos religiosos, né, que os hebreus pegavam dos povos lá da... que estavam ao redor. E que isso feria gravemente os Dez Mandamentos. Então, foi um período da história dos hebreus muito complicado, muita guerra, muita desorientação política e social, porque a unidade estava na mão do juiz. É, talvez até por isso, né, professor Carlos, que lá em 1010, antes da Era Comum, eles acabaram centralizando o poder na forma de uma monarquia. Então, agora nós não temos mais 12 tribos, cada uma com o seu juiz. As 12 tribos vão ser unificadas e estarão sob o reinado de um único juiz, que aí vai se tornar o primeiro rei. E aí vai aparecer na tela pra vocês, o primeiro rei foi o Saul, né? Então, o Saul continuou a luta contra os povos que tinham ocupado a Palestina, como os filisteus, por exemplo, mas agora como um rei, né, as 12 tribos unificadas aí. Não concluiu, seu sucessor Davi foi quem concluiu essa conquista da Palestina e transformou Jerusalém na capital do reino. Davi foi sucedido por Salomão, tá? Então, foi no período do Salomão que começou aí uma espécie de prosperidade, vamos dizer assim. E de reestruturação da cidade, grandes obras, grandes monumentos. Inclusive, Salomão, né, em hebraico, né, o Meler Shalomô, o rei Salomão, ele comprava madeira dos fenícios, lá na Fenícia. Porque é a madeira de cedro, uma madeira muito boa. E aí nós temos, aí talvez, pela primeira vez na história, a questão da navegação. Porque aquelas toras de madeiras vinham da Fenícia através dos navios fenícios. Pois é, então já tem um intercâmbio cultural e comercial aí durante esse período. Então é quando os hebreus vão começar a ter cara de civilização, a exemplo dos babilônios e dos egípcios é nessa época do Salomão. Então, embora alguns historiadores questionem, porque os relatos bíblicos e outros relatos, como os de Flávio José, também dizem do esplendor do Templo de Salomão, que foi uma dessas grandes obras públicas, né, professor? Que foram feitas durante esse período. Mas alguns historiadores defendem que ele não era tão esplendoroso assim, porque os hebreus não tinham tantas condições, recursos materiais para isso. Mas, de qualquer maneira, a gente vai trazer aqui para vocês uma imagem do que teria sido esse Templo de Salomão, aí o primeiro Templo de Salomão. Então nós temos essa reprodução gráfica, né? Dá para ver que tem uma certa suntuosidade, né, professor? Sim. Inclusive, essa suntuosidade toda, depois dentro da própria narrativa bíblica, ela é questionada, né? Porque vão haver alguns eventos aí de mais confusão e instabilidade política, justamente com a morte de Salomão, né, professor? Sim, isso. Israel, né? O povo de Israel vai se dividir em dois, 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 um povo só, dividido geograficamente em duas posições. O Reino Norte, capital Samaria, e o Reino Sul, capital Jerusalém. Agora, no texto, no texto lá da Torá, da Ratorá, você vê com detalhes a descrição dos materiais que foram utilizados para a construção do Templo. Então, você estudante pode pegar essa fonte histórica, lembrando que o nosso objetivo como historiadores é usar o texto da Bíblia como uma fonte histórica, você pode ir lá e fazer suas pesquisas, porque são nomes que, para nós hoje, é um pouco estranho. Os nomes dos tecidos e tal. Então, você pode fazer uma pesquisa e conhecer o valor de cada material utilizado ali na construção do Templo. É, e bem interessante, inclusive, né, os alunos se valendo da atitude historiadora para isso. Então, é bem interessante a gente também tomar contato com essas fontes, né, porque elas são, né, o retrato do passado que chegou até nós, né. Então, para a gente ter uma conclusão um pouco mais fidedigna, é bem interessante esse exercício que o professor Carlos propôs para a gente. Então, olha só, 930 a.C., olha lá o que acontece, morte de Salomão, né, e é nesse momento como o professor Carlos acabou de pontuar, que o povo hebreu acaba se dividindo, né. Depois da morte de Salomão, existem disputas internas para saber quem vai ser o sucessor. Eles não chegam a um consenso a respeito disso e acaba que os hebreus se dividem em dois reinos. O reino de Judá, com capital em Jerusalém, e o reino de Israel, com capital em Samaria. A questão das doze tribos nunca deixou de existir. Isso aí é mais uma divisão meio que administrativa, vamos dizer assim, né. E mesmo com essa divisão em dois reinos, com uma tentativa de organizar politicamente o povo hebreu, a instabilidade política perdurou. Tanto é que em 722, o reino de Israel foi conquistado pelos assírios. E depois, em 587 a.C., houve a invasão dos caldeus, destruição do templo de Jerusalém e o cativeiro da Babilônia. Então, nesse episódio do cativeiro da Babilônia, os hebreus foram retirados do seu território, né, levados para a Babilônia para trabalharem lá como escravizados. Então, mais uma vez, a terra prometida está prometendo, é confusão, né, professor? E depois, interessante que os assírios, na história, os assírios já usavam aqueles carros de guerra. Isso. É sempre semelhante àqueles dos egípcios que a gente vê nos filmes. Dos romanos. Isso. E eram muito violentos os assírios, né. A tomada do reino norte ali, de Israel, foi uma ação extremamente violenta. Muito mais violenta que a entrada do rei Nabucodonosor lá no reino sul, né, em Judá. Porque Nabucodonosor, ele fez um cerco de três anos, professora, na cidade. Justamente para poder não permitir entrar recursos materiais, água, alimento. Ele foi fazendo secar a cidade, até que o povo acabou se rendendo. E aí foi os príncipes, primeiro foram os príncipes levados para a Babilônia. Foram treinados para servir no palácio. E depois foi todo o povo como cativos por 70 anos na Babilônia. Pois é. Então, o povo hebreu, ele é marcado sempre por essa questão de serem cooptados de alguma forma, escravizados, retirados da tal da terra prometida. Então, esse território sempre foi uma questão muito séria para os hebreus, né. E essa questão, infelizmente, se tornou uma das permanências da história. Até os dias de hoje, nós temos conflitos israelenses, palestinos, disputas de território por árabes, cristãos e judeus. Ainda é um território muito quente, né. É um caldeirão ali de questões e de disputas territoriais, né. Então, os hebreus estão sempre às voltas com a luta pelo território ali da terra prometida, que tem esse valor bíblico para eles, esse valor religioso, né. Posto lá o relato bíblico do Abraão, que a gente falou lá no comecinho da aula. Então, olha só, em 587, retomando aí, houve a invasão dos caldeus, né. A destruição do templo de Jerusalém, do primeiro templo e o cativeiro da Babilônia, que como o professor Carlos pontuou, durou 70 anos. Então, depois que acaba o cativeiro da Babilônia, que vai aparecer aí na tela para vocês, como isso ocorre, né. Em 539, os persas conquistam a Babilônia, libertam os hebreus do cativeiro, né. Eles não têm interesse nenhum em manter o povo hebreu ali. Então, os hebreus podem voltar lá para a terra prometida, finalmente voltar para a região da Palestina, né. Mas, depois disso, ocorreram sucessivas invasões em conquista a esse território, incluindo a invasão e conquista dos romanos. Então, nunca que os hebreus tiveram paz dentro desse território, eles não conseguiram uma organização política, uma centralização, que garantisse a eles uma estabilidade, de forma a proteger esse povo de invasões, de conflitos. Isso desestabiliza muito esse povo, né. De forma aí, como foi colocado, sucessivas invasões ocorrem desde o retorno após o cativeiro da Babilônia, né. E aí, os hebreus decidem tomar uma decisão, né, buscando a unidade cultural, religiosa, ética e moral, e não mais uma unidade que seja via uma ocupação territorial ou uma centralização política, que é a questão do monoteísmo ético que vai aparecer na tela para vocês. Então, olha só, entre 132 e 135 já, né, da Era Comum, depois de Cristo, acontece a chamada diáspora judaica. Diáspora significa espalhamento, né, dispersão. Então, os hebreus se dispersam pelo mundo. Vamos dizer assim, a grosso modo, que os hebreus desistem de ter um território fixo, né, já que esse território deles causou tanto problema. Só que eles sabem dos riscos que isso pode representar para a tradição, para a cultura, né, para a unidade enquanto povo. Então, o que eles decidem fazer? Onde a gente viver, a gente vai viver de acordo com os nossos costumes, de acordo com a nossa crença, acreditando num Deus único. Lembrando que no mundo antigo não era comum isso, né, professor? Não era comum. Então, eles tinham medo de perder essa identidade, né? Então, onde a gente viver, nós vamos viver de acordo com as nossas tradições, né? E como sempre, os hebreus aí, né, até os judeus hoje em dia, né, sempre formando guetos nos lugares, sempre muito fechados, né? Vocês já devem ter visto lá os judeus ortodoxos, né, que são grupos ali de judeus que são muito fechados, eles se casam entre si, se empregam entre si, eles não têm uma mistura cultural com o povo do país, onde eles estão estabelecidos justamente pela questão do monoteísmo ético, né? Então, olha a definição de monoteísmo ético aí na tela para vocês. É a manutenção da fidelidade e obediência. Então, obediência rígida aos costumes, à cultura e aos valores, mesmo espalhados por diversos territórios, tá? Então, quando acontece ali essa diáspora, essa é uma política que eles adotam e até hoje, né? Mesmo com a formação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial, ainda existem espalhadas pelo mundo diversas comunidades judaicas. Aqui no Brasil não é diferente. Nós temos alguns bairros aqui na cidade de São Paulo, né, professor? Porque, como eu sou professor de teologia também e leciono hebraico e grego, então eu leio bastante a cultura judaica, vou nas livrarias judaicas. Então, a gente acaba vendo um pouquinho do perfil, né, do jeito desse povo, a maneira que eles se vestem, a forma como eles se cumprimentam, a fidelidade na tradição e nos costumes, nas práticas litúrgicas deles. Então, onde eles estão, eles mantêm a fidelidade, embora existam diversos grupos de judeus, né, os mais liberais, os ortodoxos, mas eles procuram manter uma fidelidade ética àquilo que eles acreditam como o correto. Pois é, exatamente. O que não significa que o monoteísmo ético, gente, foi uma solução encontrada para a sobrevivência dos hebreus enquanto povo, para sempre. Ou seja, isso não significa que eles tenham desistido por completo do território. Então, a gente vai aí lembrá-los, vocês já viram isso no nono ano, né, e agora a gente retoma um pouquinho a questão da Segunda Guerra Mundial, da perseguição, né, que o Hitler promoveu contra os judeus, na Alemanha e depois na Europa, né, o antissemitismo era um valor ali da doutrina nazista e, por conta disso, os judeus acabaram sofrendo o holocausto, que foi um dos mais tristes e terríveis episódios da nossa história. E depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, existe aí uma discussão para que os judeus, né, que são aí os descendentes diretos dos hebreus, sejam reparados de alguma maneira. E a reparação que foi estabelecida para os judeus ali na ONU em 1947 foi a criação do Estado de Israel, estabelecendo para eles um território onde eles vão poder viver e a referência que eles utilizaram para a escolha desse território, claro, foi a referência bíblica. Então, a região da Palestina, que desde o começo lá com a profecia do Abraão, né, foi escolhido ali, foi indicado para os judeus, é o território que a ONU vai escolher ali para poder criar o Estado de Israel. E aí, é claro, de novo vai ter uma faixa lá, bem-vindos de volta judeus, o território vazio? Não, né, então os palestinos estão lá dessa vez, né, professor? E aí, mais celeumas, mais conflitos, né, por disputas de território continuam, e como o professor Carlos pontuou, continuam até hoje. Então, a gente vai para uma interação agora para vocês verem bem essa questão do território. Vai aparecer na tela para vocês. Então, olha só, gente, vocês têm dois mapinhas aí. Um é o território de Israel, lá em 1020 a.C. E o outro é o Estado de Israel, em 1947. Mas, desse mapa aí do Estado de Israel, atentem que só as áreas em azul são as áreas que a ONU determinou ali para os judeus. As partes em amarelo são as partes ocupadas pelos palestinos. Olha a extensão territorial que os judeus reivindicam, né, com base no primeiro mapa. E olha esse segundo, que é a proposta da ONU, gente. Então, olha só, a proposta de divisão da Palestina em 1947 pode ter provocado conflitos entre judeus e palestinos? Sim ou não? E se sim, por quê? De novo, olhem a extensão do território, tá? Vocês vão ter dois minutos para fazer essa análise e colocar aqui as respostas pelo chat. Já, já a gente volta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos ver o que os estudantes estão colocando no chat para nós, para nós contextualizarmos com vocês. O Rafael coloca assim, sim, porque os judeus ficaram com pouco território. A Aline Maria diz, sim, porque o território foi diminuído e não dividido igualmente. O Guilherme coloca, sim, porque os territórios são próximos. A Amanda, a Nanda diz, sim, porque eles queriam territórios maiores. E o Cauã diz, sim, porque boa parte dos palestinos são muçulmanos. É, tem a questão da divergência religiosa, com certeza, mas a questão territorial, principalmente a questão bíblica, a questão da reivindicação do território original ocupado pelos hebreus lá na Antiguidade. Esse é o cerne, né? Então, vamos colocar novamente os dois mapas para a gente fazer o comentário aí, né? Vamos colocar na tela. Então, olha só, gente, no mapa da direita, toda a área em azul era domínio dos hebreus. Agora, já na proposta do Estado de Israel, são só as partes em azul, ou seja, as partes em amarelo são dos palestinos. Então, o território, a gente pode entender que foi diminuído, né? E por que a ONU fez essa proposta? Porque os palestinos também já têm uma relação com o território de uma ocupação muito mais perene, inclusive, do que a dos hebreus. Então, falaram o seguinte, olha, o território que a gente tem para vocês é esse. Não dá para tirar os palestinos daí, né? Mas a gente tentou fazer uma reparação histórica o máximo possível e é isso que deu. Os judeus não aceitaram, os palestinos também resistiram e os conflitos estão aí até hoje. Então, a questão do território, ela é muito determinante para essa questão, dessa relação entre judeus e palestinos que, infelizmente, perdura em forma de conflito até hoje. A gente tem ali a faixa de Gaza e toda aquela questão muito complicada, né? Então, olha só, gente, para a gente terminar a nossa aula, vou deixar uma proposta de atividade para vocês fazerem em casa. Vocês vão produzir um jogo da memória. Então, olha só, pesquise informações sobre os hebreus e crie um jogo da memória. Crie dicas e respostas curtas conforme exemplo. Então, a saída dos hebreus do Egito é o Êxodo, primeiro rei hebreu, Saúl, capital do reino de Judá, Jerusalém e assim por diante. E aí vocês coloquem a dica em um card e a resposta no outro card. E aí, assim, vocês vão poder jogar esse jogo. Eu sempre fazia os primeiros anos do ensino médio fazerem o jogo e o pessoal do sexto brincava, né? Era bem divertido. Então, é um jeito de vocês sistematizarem aí os conteúdos e até uma técnica de estudo, até para quem está se preparando para a Enem e outros vestibulares, que acho que o pessoal do ensino médio está na hora de começar a pensar nisso, né? Então, gente, muito obrigada pela aula de hoje, pela participação de vocês e até a próxima. Até a próxima. Shalom. Shalom.